Olá família, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aonde você estiver, por este mundão de meu Deus, independente de horário, de lugar, que a paz de Jesus, o amor de Maria e o abraço de São José já vão envolvendo você para nós vivermos bem esta semana. E nós iniciamos na semana de trabalho, nosso dia, com a palavra da salvação. Estou chegando a sua irmãzinha Ione Cruz, e nós já nos colocamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ouvirmos o Evangelho. Convido você a pedir já no teu coração, Espírito Santo, para que nós possamos viver bem estes momentos, estes minutinhos com a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você que acompanha pelo projeto Evangelizar Nossa Missão, também pelas rádios que estão conosco, meu irmão, minha irmã, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 26, lembrando que estamos na décima quarta semana do tempo comum. E a palavra diz assim, Enquanto Jesus dizia essas coisas, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento, chegou uma mulher que fazia doze anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava, Ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse, Retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então, a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendita palavra, Jesus é o Senhor da vida, meu irmão, minha irmã. Enquanto Jesus dizia algumas coisas, ali chegou um chefe, um homem com coração aflito, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Um homem que tinha acabado de perder a filha, mas ele não perdeu a fé. Primeira coisa que ele fez se colocar de joelhos diante de Jesus e suplicar, ele intercedeu pela filha e Jesus levantou-se e seguiu aquele homem. Interessante que quando Jesus caminhava, veio outra alguém, uma mulher que também precisava muito da graça, da cura, da libertação. Você imagina um pai com o coração apertadinho, uma filha morta, e no meio do caminho, alguém chega e interrompe a caminhada de Jesus. Era para aquele homem ter ficado nervoso, gritado, não deixado aquela mulher se aproximar. Mas aqui no Evangelho, a palavra de Deus é tão rica, tão linda, que ele não disse nada e Jesus ainda curou aquela mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. Aquele homem tinha um coração misericordioso, porque muitas vezes na nossa vida nós queremos tudo para nós. O primeiro lugar, tudo para mim. Mas ele não. Ele foi, pediu, confiou, se ajoelhou, Jesus foi com ele e no caminho aparecia outro alguém, o coração dele se compadeceu. E Jesus curou aquela mulher. E nós sabemos que naquele tempo uma mulher, no período fértil, no período menstrual, a mulher era considerada impura. E aquela mulher era excluída já há 12 anos. É a fé, meu irmão. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, sua fé curou você. A fé daquele homem e a fé daquela mulher. E quando Jesus continua o seu caminho, porque Jesus ia para curar aquela menina, ele chega ali e encontra uma multidão, né? Tocando flautas, fazendo barulho. E as pessoas começaram a caçoar de Jesus. Não acreditaram no poder de Deus. Mas quando aquela multidão é afastada, Jesus entra, toma a menina pela mão. Então a menina se levanta. A intercessão daquele homem, daquele pai, de estar diante de Jesus, faz com que aquela menina volte à vida. Você que é mãe, você que é pai, você que é mulher, você que tem um filho, você que tem alguém. Que você acha que está morto para a vida, né? Você acha que não tem mais solução. Se dobra como aquele homem diante de Jesus e confia. Se prostra diante de Deus. Porque quando nós nos ajoelhamos é muito mais difícil a queda. É mais difícil cair a nossa família. É mais difícil de ser derrubada quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desiste. E que nós possamos aprender com aquele homem. Que mesmo com as nossas dificuldades, tem pessoas também que precisam muito de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós também, unidos, um orando pelos outros, uns pelos outros. Nós vamos fazendo a graça acontecer. E aprender também com aquela mulher que mesmo excluída, ela foi até Jesus. E ele disse, coragem. Coragem é o que ele diz para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Coragem, meu filho. Coragem, filha. Sua fé curou você. A sua fé cura os da sua família. A tua fé. E eu quero pedir agora a intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora venha interceder por nós. Para que a nossa semana, para que as nossas atitudes sejam de fé. Para que na nossa semana a gente possa ser canais. Nós possamos ser canais de graça, de fé. Para os nossos irmãos e irmãs. Tanto aquele homem quanto aquela mulher tocaram o coração de Jesus. Ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou. Se prostrou. Aquela mulher tocou apenas a roupa de Jesus. Olha para você ver como que a nossa verdade, o que nós trazemos no coração, é o que move o coração de Deus, é o que toca o coração de Deus. Nós, diante de Deus, sejamos sempre sinceros. Sempre a nossa verdade deve prevalecer. Que você tenha uma abençoada semana. Um beijo no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.